14 minutos aqui no seu bom dia, no seu bom dia, no jornal do meio dia E a gente está trazendo aqui nos nossos estúdios da Estúdio FM O Lalo e também o Carlão, que é rotariano Então é um pouquinho aqui para falar um pouquinho sobre o Rotary E também sobre o evento que o Rotary organizou para esse final de semana aqui em Ouroeste Um bom dia Lalo, qual a sua participação dentro do Rotary? Bom dia a você Gabriela, ao César, à Mônica É muito obrigado por nos dar mais essa oportunidade de vir aqui e dizer alguma coisa sobre Rotary A minha participação em Rotary, esse ano, durante o ano 2016 e 2017 Eu estou designado como governador assistente do Distrito 4.480 Certo, e o que é o Rotary Clube? Olha, isso é uma ótima pergunta, muitas vezes as pessoas não têm o entendimento Rotary Clube é uma associação que participa de uma organização internacional Denominada Rotary Internacional E os clubes de todo o mundo é o coração desse Rotary Internacional São formados por pessoas dedicadas a serviços comunitários e conectados pela amizade E para você, tanto para você quanto para todos os outros amigos do Rotary, o que é ser um Rotariano? Gabriela, ao se tornar Rotariano, você se conecta a um grupo distinto de profissionais Que compartilham de seu desejo de ajudar ao próximo Durante uma refeição, um café ou até mesmo online Você falará sobre as necessidades da sua comunidade e descobrirá maneiras criativas de atendê-las Ampliará suas habilidades profissionais e de liderança E manterá contato com seus amigos e conhecerá pessoas novas Embora a associação se dê por meio de convite Podemos conectá-lo a um clube da sua cidade ou região Essa não é só uma boa maneira de conhecer a nossa organização Mas também de se envolver em sua comunidade E além do Rotary, o Rotary Clube, o que mais faz parte da sua organização? Olha, se você ouvinte é um estudante ou um jovem profissional Procurando melhorar suas habilidades de liderança Nós temos clubes e programas que não só podem ajudá-lo a desenvolver essas habilidades Mas também aumentar sua compreensão mundial Fazer amizades e causar impacto positivo sobre sua comunidade Nós temos o Rotaract Que é um clube para pessoas de 18 a 30 anos Que desejam desenvolver suas habilidades profissionais e de liderança Enquanto ajuda outras pessoas Temos também o Interact Que é voltado a estudantes de 12 a 18 anos Interessados em serviços comunitários e no intercâmbio global Certo, e como você disse, né, sobre os serviços comunitários O que seria isso? O que seria esse serviço comunitário realizado pelo Rotary e pelos organizadores? Você sabe o que estamos fazendo em sua comunidade? E ao redor do mundo Veja bem Os associados do Rotary se reúnem geralmente toda semana Cada clube é um dia da semana Não sendo específico um único dia Aqui, no nosso caso de Rotary Club de Oeste A reunião é só às quinta-feira, às oito horas É com o objetivo de usar a sua experiência e seus conhecimentos Para desenvolver os desafios mais urgentes e concentrados em nossos esforços Estão em seis áreas Promoção da paz Prevenção de doenças Acesso ao saneamento e água limpa Saúde materno-infantil Educação básica e alfabetização e o desenvolvimento comunitário Nós nos dedicamos especialmente a erradicar a polio do mundo Os associados do Rotary vêm trabalhando nessa iniciativa desde 1979 E já conseguiram erradicar a doença na maioria dos países Sabemos que essa doença é um fragelo universal E que deixa marcas para a vida toda quando não há morte A polio é edêmica em três países somente Isso por causa de problemas políticos e religiosos que envolvem esses países Quando você ou qualquer pessoa faz doações ao Rotary Você apoia o trabalho que realizamos em nossas comunidades E no mundo todo Somos uma organização responsável E usamos cerca de 90% dos nossos recursos financeiros Para despesas com programas A vitória mais recente se deu na África Onde o último caso de poliomielite causado pelo vírus selvagem Foi registrado em agosto de 2014 Se a situação continuar assim O continente pode receber a certificação da Organização Mundial da Saúde Pela erradicação da polio em 2017 E assim, para os nossos ouvintes que estão ouvindo a Rádio Estúdio FM E também o Jornal do Meio Dia E eles que se interessaram por essa organização, pelo Rotary O que a pessoa pode fazer para ajudar o Rotary? Você ou qualquer outra pessoa Não só pode, como deve estar pronto para fazer A diferença em sua comunidade Ou em outros locais do mundo Inclusive, quero aqui agradecer em especial A comunidade da nossa cidade de Oeste Que muito tem colaborado com nossas promoções Então, participe de todos os eventos do Rotary Você estará ajudando o seu próximo Que mais necessita Quero destacar aqui também Como você disse que hoje é o dia O dia universal da doação de sangue Doação de sangue O Rotary está promovendo e acontecerá dia 30 de novembro A doação de sangue E a saída será de frente ao Rotary Clube Às 18 horas Você que quer participar desse dia Doar o sangue para salvar vidas Entre em contato com o presidente Carlão Ou com qualquer outro membro do Rotary Clube E você também irá fazer parte desse ato Que é digno de pessoas que querem o bem de todos Quero destacar também aqui Que o Interact Amanhã, dia 26 Estará fazendo uma caminhada E sua saída será de frente À Praça Sarinha E também lembrar que domingo O Rotary está fazendo uma promoção No Salão Paroquial Com distribuição de prêmios Participa, adquira seu convite São 12 horas 12 horas e mais 22 minutos Aqui na Estúdio FM Nosso Jornal do Meio Dia Recebendo hoje É aí o pessoal do lado O Rotary Clube de Ouro Oeste Acabou de falar com a gente Que o Lalo Que é o governador assistente Do Distrito 4.480 É isso, né Lalo? Sim Esteve aqui falando E agora está aqui o presidente Também o presidente do Rotary Clube O Carlão Que nos deu esse privilégio Estar aqui E vai falar um pouquinho Para a comunidade Sobre esse seu trabalho Carlão, você que é o presidente Do Rotary hoje E o Rotary tem aí um ano Que começa em julho De julho a julho Até o final de junho Do outro ano De julho de 2016 A junho de 2017 Em um ano É possível realizar Bons projetos para a comunidade? Boa tarde Boa tarde Ouvinte da Estúdio FM Boa tarde Gabriela Boa tarde César Imagem pública do Clube José Carlos Obrigado pela presença É uma honra para nós Governador assistente Lalo Muito obrigado pela presença César Sim O Rotary Clube de Ouro Oeste Tem um projeto permanente Que é o empréstimo De acessórios Para pessoa com necessidade Especiais Temporária Ou permanentes Como é o caso De muletas Cadeiras de rodas Cadeira de banho Assim A renda obtida Em todos os eventos Dentro do ano Rotário Tem como objetivo Principal A manutenção Deste projeto Cardão O Rotary Clube de Ouro Oeste Tem um bom conceito Uma aceitação Na comunidade De Ouro Oeste E região E sim Quais as realizações De relevância E a importância De isso aí Para a comunidade César O Rotary Clube de Ouro Oeste Leva em assembleia Para votação O pedido especial De alguém necessitado Ou da comunidade Aprovado Registro-se em ata E passa a ser Projeto especial Como por exemplo A ampliação De construção E condos De famílias Necessitadas Recentemente Fizemos esse trabalho No Jardim Bela Vista Para uma família Necessitada Ajuda em operação De risco Para a visão De um jovem Em Ouro Oeste E outro De Guarali do Oeste E Natal Da PAI De Indiaporã E ajuda Em todos os eventos Que a PAI promove A realização De almoço E leilão de gado Em prol Hospital de câncer De Barretos Participação E colaboração Nas principais Campanhas De vacinação Da Secretaria Municipal De Saúde De Ouro Oeste E várias Outras ações Carlão A responsabilidade Do Rotary De Ouro Oeste É grande Perante a comunidade E ela sim Ela mantém Um excelente conceito Né Sobre esse trabalho Como se explica isso? É Tudo se explica Com um excelente trabalho Em equipe Onde cada companheiro Faz valer o lema Dar de si Antes de pensar em si E mais Se beneficia Quem melhor serve Como verdadeiro Espírito rotariano Que tem Valendo acrescentar Que o Rotary Clube de Ouro Oeste É uma família E a família Rotary de Ouro Oeste Através Da Casa da Amizade Cumpreu Projeto Permanente De praudas Geriáticas Para Pessoas Previamente Cadastradas O Rotary Clube E o Inter Clube Com excelentes Projetos Como a participação Em arrecadação De alimentos Para a cesta Básica E necessitados Ajuda Também Ao Asilo Bezerra de Menezes De Popolina A participação Ativa Nas realizações Do projeto NED Das pessoas Com necessidades Especiais De Guarani Do Oeste A PAI De Indiaporã A arrecadação De alimentos Para o hospital De câncer De Jalos Ou Barretos E total Colaboração Com o clube Certo Carlão A comunidade Oroeste E toda a região Ela tem interagido Tem dado Uma resposta Ela tem interagido Sim De uma forma Presente Com o Rotary De outro clube De Oroeste Como está sendo dado Esse feedback César Nosso clube Além do excelente trabalho Da família Rotary Em Oroeste Procura manter Atualizadas Publicações No jornal Extranet Em suas páginas De Facebook No excelente relacionamento Com cada colaborador E patrocinador Pela credibilidade Do projeto desenvolvido E principalmente Agora Com essa bela parceria Com a Estúdio FM 87,9 Com o Momento Rotary Trazendo os ouvintes Aos ouvintes Conhecimento Das principais atividades Desenvolvidas A quem Agradecemos De coração Ok O Carlão Olha Nesse final de semana Agora O Rotary Clube de Oroeste Também está realizando Um show de prêmios Que a gente vai Foi anunciado E postado Nas redes sociais Nessa participação Junto com a Estúdio FM Que nós faríamos Um sorteio Hoje Durante essa entrevista Mas eu gostaria Assim que Ou você Que é o presidente Ou o Lalo Falasse um pouquinho mais Desse show de prêmios O que vai acontecer As pessoas estão sabendo Mas é sempre bom Reforçar O motivo De se fazer Esse show de prêmios E como será a premiação A partir de que hora Onde Esse show de prêmio Acontecerá Domingo Dia 27 No Salão Paroquial A onda A renda é revertida Para É em prol O trabalho O trabalho Excelente trabalho Do Rotary Voltado Para Esse lema Que é A serviço Da humanidade Então Recentemente Nós Doamos 33 colchões Para o hospital E A gente Tem que dar Uma contrapartida Então A renda As cadeiras de rodas Cadeiras de banho Muleta Que a gente Serve a comunidade Para os Mais necessitados E esse evento Vai ser A partir das Das 13 Das 11 horas Da manhã Com belo almoço Para os Colaboradores É Então Esse é um evento Que Realmente Vale a pena Lalo Vale a pena Toda a comunidade Participar O evento Que começa Então Nesse domingo A partir das 11 e meia Da manhã Lá no Salão Paroquial É isso? Sem dúvida César Esse é um evento Que é realizado Anualmente Anualmente Nós fazemos Esse show De prêmios Esse é um dos eventos Especificamente Falando desse evento Ele A arrecadação Total É O lucro É revertido Em prol De uma forma Ou de outra Comunidade Como o Carnal Já disse Aqui recentemente Agora Nós fizemos Uma parceria De entrega De colchões Ao hospital João Veloso Isso Foi um levantamento Que fizemos E viu a necessidade Então essa parceria O Rotary Club Tem que entrar Com a contrapartida Porque é uma participação Rotary som revertida Dessa forma Revertidas para a comunidade Então ok Durante vários dias A Estúdio FM Além da divulgação Além de divulgar Também esse trabalho Fez Nessa parceria Junto com O Rotary Divulgou Né Gabi E a gente fez O pessoal Que participou E que Compartilhou Compartilhou isso Lá no nosso Facebook O Oroeste Grandes Lagos A gente fez uma arte E jogou lá E você que nosso amigo ouvinte Você do Facebook Oroeste Grandes Lagos Que compartilhou Essa imagem Foram 156 pessoas Que compartilharam Essa imagem Aí para ganhar A única cartela Do bingo No valor de 10 mil reais Aqui da Estúdio FM Mas você que também Não levou a cartela Não ganhar a cartela Já pode também Adquirir a sua Com os Rotarianos Né? Sim Esse festival Esse show de prêmio Pode ser adquirido Com qualquer Rotariano Em princípio É um almoço E durante esse almoço Que vai ter início Às 11 horas Será efetuado Esse show de prêmios Certo E agora vamos sortear Para ver quem vai ser O ganhador Ou a ganhadora Da cartela No valor de 10 mil reais Quem que vai fazer o sorteio O Carlão Ó Quem? Ó José Carlos Tá aqui também Nos estúdios Né? Da Estúdio FM E ele que vai fazer O sorteio aqui Ver quem é que vai Faturar Quem é que faturou Aí essa cartela Para amanhã A partir das 11 e meia Da manhã É domingo Domingo dia 27 Lá no Salão Paroquial E o ganhador Da cartela De show de prêmios Foi o Edenilson Oliveira Mariano A gente vai entrar Em contato com ele Para estar aí Dando a cartela E você que ainda não ganhou Agradecendo todos os 156 Ouvintes da Estúdio FM Que participou Dessa promoção Pode adquirir A sua cartela No valor de 100 reais Com qualquer um Dos rotarianos De Ouroeste Muito obrigado Muito obrigado ao Lalo Muito obrigado ao presidente Do Rotary Clube de Ouroeste Ao Carlão Boa tarde Lalo Boa tarde César Boa tarde Gabriela A gente que deixa aqui O nosso agradecimento O nosso abraço paterno A vocês Por mais uma vez Dar essa oportunidade De virmos aqui Divulgar Um pouco de que é Boa tarde Boa tarde a todos os ouvintes Da Rádio Estúdio FM E parabéns a vocês Muito boa tarde Calão Nós agradecemos A presença de vocês Aqui no Estúdio FM E as portas da rádio Estão abertas Para quando vocês quiserem Vim aqui Estar mostrando um pouquinho Do projeto do Rotary Boa tarde Gabriela E ouvintes Da Rádio Estúdio FM Boa tarde César E muito obrigado Pela essa parceria Para nós É uma honra Ser parceiro Dessa rádio Certo E você amigo ouvinte Participe aí Do show de prêmios Que será no domingo Dia 27 Dia 11 Com abertura A partir das 11h30 No Salão Paroquial Na Praça da Matriz De Ouroeste Agora são meio dia e 34 Terminando por aqui Mais um Jornal do Meio Dia Na sequência Para você Polícia News